Eu dormo pra trás Ombro da minha infância Amigos, irmãos e pais Sinto falta de tudo E o que mais dói é saber Que não voltará Se eu pudesse mudar o tempo Não derrubaria jamais O meu castelo de areia Meu castelo de areia Meu castelo de areia O ar hoje é mais pesado As brincadeiras tomam outras direções Já é hora, mas mudaram Pra pentes, placas, internet e mentes inspiraram Se eu pudesse mudar o tempo Não derrubaria jamais O meu castelo de areia Meu castelo de areia Meu castelo de areia O meu castelo de areia Meu castelo de areia Meu castelo de areia O meu castelo de areia Meu castelo de areia Meu castelo de areia O meu castelo de areia Se inscreva no canal Se inscreva no canal